Oi, as três adoram a Veronesa e Basco e tenho 18 anos. Estou no dia 28 de abril e sou do Cine de Touro. Eu adoro ser com as minhas amigas, adoro festa, adoro passear, caminhar no parque. O meu sonho, no atual momento, é passar no vestibular, para a medicina, me formar médica, poder ajudar muitas pessoas. O vestibular do sério é a desonestidade, ver a pessoa desonesta, enganada, ter a vantagem, passar por cima dos outros. Eu já vivi ótimos momentos na minha vida, alguns deles eu vivi no colégio, onde eu estudava. As viagens para Bonito, para o Rio de Janeiro, foram momentos inesquecíveis. Bom, eu gostaria muito de agradecer ao Serravip, ao Marcelo, ao Alexandre, pelo convite. Eu adorei muito fazer essas fotos, acho que vão ficar bem legais. E eu espero que vocês gostem das minhas fotos, gostem do lugar que eu escolhi. E um beijo a todos. Tchau! 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 Inscreva-se no canal 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 Inscreva-se no canal